e fala galera set online com mais um vídeo para vocês e galera hoje estou aqui com destine 2 um vídeo é bem simples bem rápido eu tô nesse momento puxando o assalto do pináculo invertido porque eu quero mostrar para vocês aonde se encontra com mais facilidade o vex fanatic ou fanático é porque porque quando eu agora com esses eventos da alvorada e estão acabando já até estamos no fim dessa desse evento mas até para eventos futuros ou missões futuras você tem mais facilidade de estar encontrando esse tipo de mob que é o fanático né vex é você encontra ele com facilidade aqui no pináculo invertido no assalto você encontra ele também com facilidade no outro assalto é do piramidium tá no final do assalto ambos no final do assalto você eu não me recordo ter visto eles antes mas no final de ambos tem tá e uma boa maneira de você chegar de você eliminar por exemplo é a quantidade que tem que fazer rápido é só você chegar no boss e ficar para matar tudo que der para matar tudo que der de de dos fanáticos e pegar e se matar né se mata e faz novamente matando os 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 fanáticos tanto nesses nesses deve ter mais assalto que tem eles tá mas esses dois eu tenho certeza porque eu fiz os dois é só para só para verificar em que momento que eles nasciam eu só vi eles no boss tá é então esses dois então esses dois eu tenho certeza se tiver também temos agora vex também mercúrio e eu acredito que deva ter lá também eu só não vou saber te informar exatamente aonde certinho outro lugar fácil você está achando é no evento os eventos em nessa evento público em nessa no dos vex onde tem aquele pináculo né uma construção vex lá que tem você é só você ir naqueles pratos naqueles três pratos que tem para você deixar o evento heróico vai aparecer um desses fanáticos com vida amarela ele vai estar com outro nome mas pelo menos aqui no no evento da alvorada ele conta igual tá eu não sei se em outras missões futuras ou eventos futuros ele vai contar como fanático também é porque é o mesmo mob só que ele tem vida amarela e mudaram o nome mas ele contou tá favorável favorada contou então acredito que nos próximos também corte tá esse vídeo curtinho eu espero que ajude vocês aí a tá localizando facilmente qualquer dúvida qualquer sugestão e qualquer coisa para adicionar aí informação é sempre bem vinda tá deixa aquele curtir se te ajudou compartilha com a galera e valeu 7 offline curtir se te ajudou para adicionar aí